Nossa Senhora Aparecida, qual a história e o que ela significa no dia 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. A lei que instituiu o feriado nacional foi criada em 30 de julho de 1980 e, desde então, a data é celebrada em todo o país. A seguir, tire suas dúvidas sobre ela. Qual é a história da Nossa Senhora Aparecida? Conhecida por ser a Padroeira e protetora do Brasil, ela é muito requisitada por fiéis que precisam de ajuda em um momento de aflição. A imagem dela teria sido encontrada pelos pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia em 1717, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, e seria uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita de terracota, com 36 centímetros de altura e 2,5 quilos. Ela veio para os pescadores em dois pedaços, primeiro o corpo e, em seguida, a cabeça. Como ela foi aparecida, o nome encaixou perfeitamente e o episódio foi considerado um milagre. A principal teoria a respeito da santa é que ela tenha sido jogada na água por alguma pessoa que queria se livrar da imagem, que estava quebrada. Muitas pessoas têm a crença de que uma representação de santo quebrada pode trazer má sorte. O que significa Nossa Senhora Aparecida? Muitos brasileiros acreditam que ter uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em suas casas lembra de sua intercessão e fidelidade a Jesus. Para os cristãos, Maria é um modelo de fé e suas virtudes devem ser imitadas pelos fiéis. Fazer seus pedidos, orações e agradecimentos diante da imagem proporcionaria uma proximidade maior com Deus. Qual foi o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida? O primeiro milagre dela teria acontecido no mesmo dia em que foi achada pelos pescadores. Os trabalhadores tinham sido encarregados de conseguir peixe para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o conde de Assumar. Ele era governador da província de São Paulo e Minas Gerais e estava visitando a região. Entre 17 e 30 de outubro de 1717. Porém, eles não estavam tendo um dia produtivo e os peixes não apareciam em suas redes. Até que eles acabaram pegando a imagem da santa. Depois que eles a encontraram, a pescaria foi um sucesso. Foi ali mesmo e dessa forma que a santa teria realizado seu primeiro milagre. Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida é negra. Pesquisadores acreditam que a cor verdadeira da imagem não era negra, mas que ficaramos submersa na água fez com que ela ficasse escura. No entanto, em um país com grande parta de população negra, muitas pessoas se viram representadas pela imagem e isso fez com que o carinho dos brasileiros fosse ainda maior pela santa. Qual a data da aparição de Nossa Senhora Aparecida? Relatos históricos dizem que a imagem foi encontrada no rio. Na segunda quinzena de outubro de 1717. Então, ela não poderia ter sido achada no dia 12, data em que é comemorado o feriado. Porém, o dia teria sido escolhido para representá-la por ter outros significados simbólicos. Foi em 12 de outubro de 1492, por exemplo, que Cristóvão Colombo chegou no continente americano e, no mesmo dia, em 1822, Dom Pedro e se tornou imperador do Brasil. Em que dia foi? Encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Durante a segunda quinzena de outubro de 1717. Quais os dias de Nossa Senhora? 12 de outubro. Porém, é comum que fiéis façam uma novena santa alguns dias antes da celebração. A ideia é atrair a presença da divindade e receber suas bênçãos fazendo orações nos nove dias anteriores. Onde Nossa Senhora apareceu? No Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Onde? Foi a primeira aparição de Nossa Senhora. Na rede dos pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Quantas vezes Nossa Senhora apareceu? A imagem de Nossa Senhora Aparecida surgiu uma vez para os pescadores. No entanto, estima-se que a Virgem Maria tenha aparecido mais de duas mil vezes pelo mundo, de acordo com o site de Miracle Hunter, que reúne registros das aparições marianas. Mais um. Vaticano só reconheceu 16 delas. Outras 28 contam com a aprovação de bispos locais. Onde foi encontrada Nossa Senhora de Fátima? Fieis católicos acreditam que, no dia 13 de maio de 1917, a Nossa Senhora apareceu na cidade de Fátima, em Portugal, para três crianças, Lucia, Francisco e Jacinta. Quais são os pedidos de Nossa Senhora de Fátima? No ano em que ela apareceu, o mundo vivia a primeira guerra mundial e ela teria pedido para que as crianças rezassem o terço todos os dias. Em 13 de outubro, data de sua última aparição, ela teria revelado ser Nossa Senhora do Rosário e pedido para que fosse construída uma capela em sua homenagem. O que Nossa Senhora de Fátima falou? Nossa Senhora teria mostrado para as crianças a imagem do inferno e dito que, para salvar suas almas, o mundo deveria ser devoto a seu imaculado coração. Como rezar Nossa Senhora Aparecida? A oração mais conhecida e rezada pelos devotos é a da consagração à Nossa Senhora Aparecida. Apesar de ter sido escrita no século XX, ela foi mudada pelo Papa Francisco quando ele esteve em Aparecida, em 2013. A nova oração é a seguinte, Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Vossa querida imagem. De Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de Vossa misericórdia, prostrado a Vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis, consagro-vos a minha língua para que sempre vos ouve e propague a Vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de Vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de Vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com Vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade.